E pra sempre eu vou te amar Sem perder tempo, vamos falar novamente da grande final da Superliga Masculina de Vôlei. Este ano o título é nosso. Agora pra gente encerrar esse bate-papo gostoso aqui com o Felipe e com o William, eu acho que uma coisa que é muito bonita, né, até mesmo, eu acho que a torcida, né, a torcida ela é sempre presente, né, quando a gente vai até Contagem acompanhar os jogos, né, principalmente em casa, lotado de ginásio, como que é pra um jogador ver isso? Eu acho muito bacana, é a primeira vez que eu tô na equipe, o pessoal chama às vezes de torcida de futebol, mas eu acho que tem pais, tem crianças, tem mães que já acompanham a gente desde a época quando começou aqui em Betim mesmo, então eu acho isso bom reforçar isso, e eu acho que chegar num jogo e ver aquele ginásio maravilhoso, aquela torcida, né, incentivando a equipe a todo momento, mesmo no momento difícil, sabe cobrar também, né, então eu acho que isso que é bacana, e espero que eles compareçam também e façam uma bela festa lá pra gente. William, é o sétimo jogador em quadra mesmo, não tem jeito, né? Não tem, principalmente em casa, quando a gente jogou aqui em casa, a gente perdeu um jogo só durante todo o campeonato, fez a diferença e faz a diferença. E eu tenho certeza que em São Paulo, agora em São Bernardo, o pessoal vai estar lá apoiando a gente também, é uma força que é muito importante pra nossa equipe, a gente se sente bem do lado da nossa torcida, mas tem pessoas que não podem ir também, que estão do outro lado da telinha lá e estão passando energia pra gente, a gente sabe disso, a dificuldade, mas a torcida é maravilhosa, assim, a gente só tem a agradecer mesmo, porque fez muita diferença, a gente tá muito contente e tomara que a gente possa trazer esse título pra eles. É muito bacana no final do jogo também que vocês sempre vão até a torcida literalmente pra tirar fotos, isso também é muito importante, esse contato com o público, né? Ah, com certeza, retribuir também o carinho, da mesma forma que eles estão vibrando, estão torcendo com a gente ali, acho que não é demais se chegar e tirar uma foto e passar esse carinho também pro torcedor, acho que isso é importante, essa ligação, até mesmo em redes sociais, acho que isso é muito bacana. Todos os dias a gente vê notícias que as obras dos estádios pra Copa do Mundo de 2014 estão atrasadas, certo? Mas aqui em Belo Horizonte o Mineirão está em dia, mesmo assim a gente resolveu dar uma torcinha pra acelerar o ritmo dos trabalhos, acompanhem comigo. Os colírios azuis do cruzeiro chegaram atraindo olhares, comentários, alguns queriam tirar fotos com as musas, outros não acreditavam no que estava diante dos seus olhos. Estão lindas, né? Pai, quem está trabalhando lá está perdendo, né? Porque eu não estou trabalhando e estou ganhando aqui. É muito lindo, né? É inexplicável uma coisa dessas. Além da beleza, nossos colírios mostraram simpatia. O que você achou aí da nossa colíria azul? Dez. Bom? Dez está bom, né? Onze. Onze? Onze. Elas praticamente pararam as obras. Sai do trabalho e já vê um colírio desse? Diretamente do trabalho pro Jardim do Éden, né? Com uma formosura dessa aí do nosso lado, aí não tem como ficar parado, né? É só parar pra assistir. Difícil até ir embora, voltar pra fazer alguma coisa, né? Eu queria saber como é que faz meter uma mulher dessa na minha casa, né? Eloísio teve que se conter. Colírio, posso falar muito não, isso vai complicar, ó. Uh, meu Deus do céu. Eu não posso também, quer ver, eu tenho uma Dom Maranhão em casa que quebrava a quantidade, dá porrada pra mais de merda. Quase pararam o Mineirão hoje, né? Como é que foi aí essa experiência de vocês hoje aqui no Mineirão? Ninguém conseguiu trabalhar mais? A galera reuniu, e a hora que falou que era cruzeiro, a cruzinha foi chegando, né? Aproveitou pra pedir voto lá pro pessoal? Claro, não ia perder a oportunidade, né? Já passei o site pro pessoal e tô contando com o voto deles, né? Bom, a gente vai encerrar a matéria agradecendo aqui novamente a Tati e a Thaís por terem vindo. Vamos fazer o último pedido. Pedir pra elas deixarem aqui um recado pra torcida celeste que nos assiste. Queria mandar um beijo pra todos os torcedores cruzeirenses e vamos torcer pro Cruzeiro nesse campeonato mineiro, hein, gente? Pra ele subir na escala e ficar em primeiro lugar. Além de votar em você, né? Além de votar em mim, não se esqueçam. Thaís, o que você manda aí pra nossa torcida celeste? Queria também mandar um grande beijo, um abraço pra toda a torcida, que eles continuem torcendo pro Cruzeiro. Energia positiva, que esse ano o título é nosso. Chegou a grande hora. A diva Cláudia Leite será a grande atração do churrascão do Cruzeiro, no dia 26 de maio. E ela falou com exclusividade pra TV Cruzeiro o que vai aprontar na sede campestre do clube. Ela está chegando. O huracão da Bahia Cláudia Leite vem aí especialmente para os torcedores celestes. Eu sei que eu vou me divertir muito. É uma torcida animadíssima, a torcida do Cruzeiro. Eu aprecio muito o povo mineiro e a energia que ele tem. Tô indo lá por isso, porque vocês sabem fazer a festa e eu quero fazer vocês mais felizes ainda. Obrigada pelo carinho e um barazeiro! A cantora, que também foi uma das atrações do Axé Brasil 2012, extravasou no Mega Space e levou os fãs à loucura. Te faz fãs de muito tempo. Sempre acompanha o show? Sempre, todos os shows. Quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. É com essa animação que Cláudia Leite pretende agitar o 27º churrasco do Cruzeiro, que acontece no mês que vem, no dia 26 de maio. Ela ainda aproveitou e deixou um recadinho especial a todos os torcedores celestes. Galera do Cruzeiro, você torce para esse time massa. Tem que comer o churrasco comigo, eu garanto. Churrasco de primeira, show de primeira e eu vou botar para quebrar. Um grande evento que está sendo preparado com muito carinho aos torcedores do Cruzeiro. O show da Baiana está mais do que aprovado pelo público. Acho ela linda, né gente? Linda, talentosa, maravilhosa. É uma artista sensacional. O show dela é maravilhoso sempre. Sem contar a desculpa aí, mas ela é linda, né cara? Ela brilha em qualquer lugar, é um sorriso, ela brilha sempre. Linda, valeu, Claudinha. Até semana que vem. Tchau. Música 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 Boa pra ver, deixa pra ver, deixa pra ver Deixa pra ver, deixa pra ver